MÚSICA MÚSICA Este é meu convidado, o João Manfrinato. O canal dele está na descrição. Bem-vindos ao vídeo de Emidão do Zap em público. MÚSICA Joel . Vocês caíram todos no gemidão? Aahh...uma pergunta simples. Segura aqui, por favor. MÚSICA MÚSICA Você caiu no gemidão do Zap na rua! Obrigado, gente, por participar aí. Dá um abraço, isso é um... Você vai postar isso? Cara, não posso. Se vocês deixarem. Não! Não, 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 não. É o seguinte, é sobre a internet. Segura aqui pra mim, por favor. Primeiro, segura. Isso, isso. A gente passa? É uma escola que vocês querem ouvir falar, é uma escola de inglês voltada para o público adulto e executivo de São Paulo. Tô gravando um vídeo, caralho. É, trollagem. Não tá, não funcionou. Tchau.